Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Com mundos abertos e fantasias repletas de mistérios, além é claro de muita exploração e combates intensos, os jogos em RPG tem dominado bastante o gosto dos gamers. E é exatamente por isso que hoje eu decidi trazer pra vocês 10 RPGs incríveis que você já pode jogar em 2020, tá galera? Então se você gosta de desafios insanos e uma infinidade de opções nesse gênero incrível, vem comigo porque o vídeo só começou. Pra começar a gente vai iniciar a lista falando desse RPG grandioso que os fãs tem desfrutado há décadas. Final Fantasy VII Remake foi lançado pra Playstation 4 recentemente e traz novamente as aventuras insanas de Cloud Strife e as suas tentativas em impedir os planos da megacorporação corrupta de Shinra. A narrativa continua brilhante como sempre e ainda com gráficos extraordinários que aumentam ainda mais o amor dos fãs pela série. Em setembro de 2020 o mundo dos games vai focar sua atenção em Mortal Shell, que por sinal tá sendo um dos RPGs mais esperados desse ano. Além disso, o game tem bastante semelhanças e comparações com a série Souls, onde a sua sanidade e resiliência estarão à prova em um mundo destruído. Mortal Shell é um tipo de jogo que não vai demonstrar nenhum pingo de piedade do jogador, com a promessa de desafios cada vez mais insanos. Acontecendo centenas de anos antes, o Mount & Blade 2 Bannerlord é bastante parecido com seu antecessor. E apesar do game ter foco no PVP, você ainda vai poder esperar muito da campanha, tá? Aqui o jogador vai lutar pelo domínio de terras e lidar com combates em grandes escalas. Além do mais, você pode personalizar o seu personagem com foco em habilidades distintas, como arqueiro ou guerreiro. Depois de praticamente ficar um ano sem um novo Assassin's Creed, a Ubisoft finalmente trouxe o grandioso Valhalla, que por sinal tem sido considerado um RPG desde o seu glorioso Origins. No evento da Ubisoft, a gente se deparou com vários fatores decorrentes a esse universo nórdico, e claro, eu preparei um vídeo completo para deixar vocês antenados sobre tudo de Valhalla, clicando no card que aparece na tela para você agora. Assassinos que matam sem nenhum critério Jogado em terceira pessoa, Outriders é um dos promissores RPGs de 2020 também, tá galera? O game traz uma infusão de magia e armas de fogo, onde o jogador pode escolher classes, personalizar os personagens e, claro, se deparar com muita exploração em um mundo cheio de missões a serem concluídas. Além disso, Outriders vai contar com um modo cooperativo, onde você vai poder se juntar com mais dois amigos nessa jornada. Esse sem dúvidas ainda continua sendo a joia mais rara de 2020, que a gente não aguenta mais esperar, né galera? Cyberpunk 2077, ele foi adiado por diversas vezes, né? Mas o que tudo indica, ele estará disponível em novembro desse ano. Esse RPG promissor em primeira pessoa, a gente vai se deparar com um mundo aberto, repleto de missões, em um futuro onde o mundo é alimentado pela ganância e pelo crime. Se você quiser ficar antenado de uma forma completa sobre o jogo, eu fiz um antes de comprar também, detalhando tudo sobre Cyberpunk 2077. Agora é hora da gente falar desse que foi lançado já faz um bom tempo pro PC, tá galera? A Interplay Productions, infelizmente, não tava tão animada de trazer uma continuação até que o Westland 3 finalmente apareceu. O game vai acontecer na terra congelada do Colorado, onde o jogador vai controlar um último sobrevivente de um esquadrão Ranger. Com combates por turnos, a gente também vai poder explorar livremente o mundo e progredir sozinhos, ou com a ajuda de alguns amigos em um modo cooperativo. Programado pra chegar em dezembro de 2020, Darkest Dungeon 2 vai receber uma nova história em um novo local. O que sabemos até agora sobre o game, é que aqui os jogadores farão uma missão pra encontrar itens e tesouros enquanto lutam com outros inimigos. E ao contrário do primeiro jogo, dessa vez a gente vai se aventurar em um lugar gélido chamado The Hollowing End. Aparentemente, o combate vai ser basicamente um RPG baseado em turnos que a gente já conhece. Bastante semelhante ao seu antecessor, Nioh 2 continua sendo um RPG de ação frenética. Diferente do primeiro jogo, aqui a gente pode criar e customizar o nosso próprio personagem, que é metade humano e metade yokai. E claro né galera, combates insanos e uma dificuldade absurda também marcam a jornada de Nioh 2, onde você terá a possibilidade do uso de diversas armas e infinitas habilidades à medida que você avança no jogo. Fechando essa lista com chave de ouro, temos o icônico Baldur's Gate 3, né galera? Que sem dúvidas foi um dos melhores RPGs de todos os tempos. E semelhante a Divinity Original Sin 2, aqui você pode escolher um personagem totalmente personalizável, tá? Enquanto você explora a parte interna do portão Baldur. Afinal de contas, Baldur's Gate 3 não terá lançamento completo para esse ano ainda, tá galera? Mas sim, um acesso antecipado, onde você pode explorar apenas seções relevantes do mapa. Então é isso jovens, eu espero que vocês tenham gostado da lista, né? Lembrando que se vocês tiverem alguma recomendação também, já deixa aí nos comentários pra gente ficar antenado, tá? Existem outros RPGs interessantes também que você pode jogar em 2020, tá? Como o Dragon Ball Kakarot, Wolves and Lords of Mayhem e o Marvel Avengers que vai sair em breve agora, tá? E é considerado também um RPG pra ser lançado esse ano. Lembrando, se você gostou do vídeo, já solta aquele likezão grandioso pra ajudar o canal a crescer. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho principalmente pra você não perder nada que eu posto aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera!